Saudações, sejam bem-vindos ao canal TITIL, e você provavelmente não me conhece, caiu de paraquedas aqui no canal devido ao título desse vídeo que é Dev Error 6178 Call of Duty Modern Warfare Você provavelmente não me conhece, TITIL é um criador de conteúdo de World of Tanks, crio aí conteúdo por hobby, tem um canalzinho mas não estou aqui para falar do canal, mas sim do Call of Duty, dos problemas que eu tenho tido mais recentemente com ele até ontem, e eu acredito que tenha resolvido aí de uma vez por todas o tal do Dev Error, especificamente falando do 6178 e depois de ontem ter travado inúmeras vezes, eu fui pesquisar aí, e o que eu pude perceber é que o Call of Duty hoje, ele está tendo um problema de incompatibilidade com Overlay então, algumas coisas estão funcionando para umas pessoas, outras funcionando para outras mas o que eu posso te dizer é, desative qualquer Overlay que rodar no teu sistema ou qualquer programa que possua Overlay isso aí com certeza vai dar algum problema no teu game e Shadowplay NVIDIA, você vindo aqui nos gráficos, você de cara já pode deixar desativados os destaques da NVIDIA os Overlays mais conhecidos aí são Shadowplay, igual eu falei aqui agora, Overlay no jogo, deixa isso aqui desabilitado vai lá no GeForce XP em seu e deixa isso desabilitado Discord é outro que vai ter aqui a parte de sobreposição, deixa desabilitado também e também TeamSpeak e Overwolf, quem usar aquilo ali também desabilita qualquer coisa que for de Overlay eu recomendo muito que vocês desabilitem e ontem depois de tanto instalar, desinstalar, até mesmo porque Shadowplay eu tinha visto muita gente falar mas de tanto ligar e desligar o meu game eu percebi que ficava aparecendo ali uma telinha de Overlay informando que eu podia estar utilizando o Xbox Gaming Bar sendo que eu nunca utilizei isso aí, isso aí está junto do Windows 10 e não tem nem como eu mostrar aqui para vocês mas é basicamente uma telinha que aparece aqui igual a essa daqui e você vai configurar aí a transmissão, gravação de tela e tirar print screen, tudo isso dentro do teu Windows só que muita gente não habilita isso daí, mas acredito eu que já vem habilitado como é que você vai desabilitar isso aí? vem aqui em ferramentas, no botãozinho do Windows e coloca barra de jogo faz o que? deixa isso aqui desativado se você desativando isso aí eu acredito que vai resolver boa parte dos teus problemas até essa minha tela aqui de apresentação do game ela mudou, ficou muito mais fluida meu FPS do game subiu de 70, de 80 para 140 tá? tá pegando FPS máximo no meu game hoje então isso aí foi o que resolveu o meu problema eu espero que resolva o de vocês também então se você souber de alguém que esteja tendo aí esse mesmo problema compartilha o vídeo, dá uma força porque é uma coisa muito chata e olha, para quem pagou mais de 200 reais 200 reais num game para ter esse problema e não conseguir jogar isso aí é lamentável vou ficando por aqui espero ter ajudado um grande abraço para vocês e até mais pessoal tchau tchau